A primeira questão que a gente tem que levar em conta para se cuidar é o nosso histórico. Eu, por exemplo, sempre fui muito preocupado com o bem-estar físico, com o bem-estar mental, estar sempre em equilíbrio e procurar dar exemplo. A gente precisa se cuidar para proteger as pessoas que nós amamos, nossa família, nossos amigos, a própria comunidade em que a gente vive. E nesse período eu tenho permanecido a maior parte do tempo em casa, no chamado isolamento físico, isolamento social. E além do trabalho em home office, eu produzo vídeos, comentários para a internet, alimento meu site de notícias e editoriais, leio muitos livros, porque isso é muito bom para manter a mente mais tranquila, e assisto filmes nos canais de streaming, ouço música. Gosto muito também de aproveitar a companhia do Juquinha, que é meu cãozinho de estimação. Um shih tzu lindo e muito tranquilo, que você nem imagina o quanto, de cinco anos e meio. Tive perdas, eu acho que todos nós tivemos nesse período, perdas familiares, amigos, muita gente que partiu de uma hora para outra, sem qualquer aviso, mostrando que nós devemos ficar atentos, porque somos frágeis, muito frágeis, diante de toda essa situação que estamos vivendo. Nesse período, tenho usado máscara, mantido esse distanciamento que eu acabei de falar, tanto o distanciamento físico, quando saio, o distanciamento social, permanecendo em casa a maior parte do tempo, e quando saio, é por alguma razão extremamente necessária. Há vários meses que não visito meus familiares, meus amigos, com quem falo apenas por WhatsApp ou outra rede social qualquer. Minha vida é o bem mais precioso que me foi concedido pela criação. Tenho um amor imenso pela minha família, que sempre sonhei, minha mulher Pedrina, meu filho Pedro, que é filho único. Aqui conosco, nós temos também em casa a Elisângela, que nos auxilia nas atividades de casa. E, claro, os meus cães. Tenho o Juquinha, que eu já falei, e tem também os guardiões, o Petisco e o Branco. Eu me cuido.